Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando para mais um Bits, o nosso vlog. Hoje a gente vai falar sobre PC, gamer, computadores. Há muito tempo, quem é acompanhante aqui no canal sabe, eu chorava. Porque eu tinha um computador de 2012, que estragou no passado, que eu fazia todos os trabalhos aqui do canal, renderização de vídeo, o que vocês imaginarem, trabalhos do meu trabalho fora do canal, trabalhos da faculdade, quando eu ainda estudava na universidade. Depois eu passei para o notebook, quando o meu computador estragou. E agora finalmente, depois de tanto tempo de ficar chorando aqui no canal, comprei um computador para a gente poder trabalhar no canal. Principalmente isso, o meu computador com as configurações, que a gente vai ver ao longo desse vídeo, foi feito para trabalhar no canal. A gente vai falar um pouco disso em etapas. Primeiro, a gente vai falar das configurações desse computador e o que eu quero com ele aqui no canal. Segundo, nós vamos passar sobre jogos que a gente pode trazer no futuro aqui do canal. E terceiro, você não vai querer perder essa etapa. Depois não diga que eu não avisei. A última etapa a gente vai falar um pouco do futuro do canal, o que significa ter esse computador. Cara, no início eu tenho que dizer uma coisa. Eu sou completamente, e não vou pagar aqui de super conhecedor de computador, eu sou completamente burro em tecnologias de computador. Eu sempre joguei nos videogames, quem acompanha o canal sabe. Então eu nunca precisei entender de computador. E para montar um computador, hoje em dia, se você quer comprar um computador, provavelmente você vai montar, não vai comprar ele pronto, né? Você vai comprar peça a peça, você vai escolher. Você tem que ter um conhecimento muito absurdo, cara. Muito absurdo. Então, algumas pessoas me possibilitaram chegar minimamente, tocar num piso do que é necessário você conhecer para montar o computador. E eu tenho que agradecer essas pessoas. Primeiramente, duas pessoas que estão assim... Não quero diferenciar, né? Mas pessoas que me ajudaram mais, que são Cesar Meira e o meu amigo True. Muito obrigado, galera. Cesar Meira, Senhor e Epic me ajudaram muito, assim, com dicas. Eu ia perguntar, enchi o saco, cara. O Cesar Meira ficou até por aqui, de tanto que eu incomodei ele, porque são pessoas que entendem de tudo, cara. Também agradecer a galera do Discord. Darlan, Manny, Dead War, Samuel Macena, que tempos atrás me ajudavam muito com isso. Também teve muita paciência comigo. Galera, obrigado. Obrigado mesmo, que eu não entendo nada de computador. E se eu pude montar meu computador, a gente vai falar das configurações agora. Foi graças a vocês. Cara, com relação à configuração de computador, é o que eu estava dizendo. Meu objetivo com computador é montar um computador que me oferecesse o melhor serviço de renderização possível para o canal. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês, para quem não sabe. Quando a gente faz um vídeo para o canal, como esse que você está vendo, a gente grava ele. Estou aqui com a minha webcam, estou aqui com o meu microfone. Mas depois de gravar esse vídeo, e claro, estou usando o software OBS para gravar aqui. Depois que você grava esse vídeo, ele tem que passar por um tratamento, para ele se tornar um arquivo completo. Você vai botar uma intro, você vai botar uma imagenzinha ali de rede social do canal, etc. E esse vídeo, com todos esses elementos, vai ser processado. Ele vai passar por uma máquina e vai sair com o produto final. Esse processo da máquina se chama renderização. E a depender da sua máquina que você utiliza, do seu notebook, do seu computador, vai ser um processo muito demorado. Um processo que vai se alongar por muito tempo. Para exemplo, no meu computador antigo, lá de 2012, mais ou menos dava umas três vezes o tamanho do vídeo. E isso depende de quantos elementos você tem na tela, da resolução do vídeo, de quantos FPS seu vídeo vai rolar. Lá no meu computador de 2012, demorava três vezes o tamanho do vídeo. Então, se o vídeo demorasse meia hora, o processo de renderização demoraria uma hora e meia. Depois, com o meu notebook, o processo diminuiu um pouquinho, foi para mais ou menos umas duas vezes. Mesmo assim, um processo demorado. E, desde que eu pensei em comprar um computador, eu não queria, embora eu soubesse que o computador era algo caro, comprar algo meia boca. É óbvio que eu não poderia comprar um PC da NASA, porque eu não tenho dinheiro para isso. Eu não poderia gastar 50 mil para comprar um PC. Entende? Eu até não vivo do canal do YouTube, eu ganho algum dinheiro com isso, mas eu não tenho essa necessidade e também não tenho condições de fazer esse investimento. Mas eu não queria comprar um computador que fosse próximo do que eu tinha. Eu queria algo que fosse para realmente, digamos assim, no meu patamar, quebrar o pau da barraca. Pudesse me oferecer o melhor que eu poderia querer ter em renderização de vídeo. Primeiro ponto. Então, eu comecei escolhendo o processador, que é o que, e aí eu já falo do conhecimento que eu adquiri, o que vai lhe ajudar mais em renderização de vídeo. É o que você, ao fazer um vídeo, vai conseguir ter o processo mais rápido. É o que faz com que os processos do seu computador sejam feitos de uma forma mais eficaz, de uma forma mais rápida, de uma forma melhor. Resumindo a história. E aí eu cheguei a um processador, que é o AMD Ryzen 7 3700, que me ofereceria isso por um preço que eu poderia pagar, por um preço que estaria dentro da minha faixa e que não encareceria os outros componentes. Aqui vai uma explicação. Quando eu comecei a montar, não tem nada dentro, não quebrei nada ali. Quando eu comecei a montar o computador, eu achava que, tipo assim, porra, eu posso pegar um processador de 5000, o AMD Ryzen 9, por exemplo, que é um processador top, e deixar esse processador de 5000 reais, que é algo caro, mais caro do que eu gostaria, do que eu poderia gastar no momento, e fazer os outros componentes mais baratos. Só que não é assim. Uma máquina de computador tem que ter equilíbrio. Você, embora precise de um processador potente, você não pode simplesmente abandonar os outros periféricos. É a mesma forma que você tem um Xbox Series X ou tem um PlayStation 5, com o SSD, mas rodar como se fosse um PlayStation 2. Isso não funciona, isso não tem funcionamento, isso não vai dar certo. Então você precisa ter uma máquina equilibrada. E aí, ao ver que o processador não poderia descompassar das outras coisas, eu precisei pegar o AMD Ryzen 7 3700, que é muito bom. É muito bom, é excelente. É claro, eu estou usando o computador há menos de uma semana, mas assim, para os procedimentos que eu tenho que fazer, ele está excelente. Eu vou falar da renderização de vídeo no decorrer deste Beats, deste vlog, mas assim, galera, com o resto que eu montei, é óbvio que o processador não vai fazer tudo sozinho, ele não é assim uma mula de carga, mas com o resto que eu montei, esse processador está dando muito conta do recado. Então, para mim, o AMD Ryzen 9, além de precisar de cooler melhor, além de precisar de placa-mãe melhor, ele está dando conta completamente e perfeitamente do recado. Pois bem, aqui vai uma outra parte da história. Ao montar o computador, embora eu tenha ganhado conhecimento da galera que eu mencionei no início do vídeo, de, em geral, pessoas que me ajudaram nas lives também, tem que agradecer, e sei lá, Marcelo Almeida, tem muita gente que me agradeceu, o Guilherme Schneider, cara, tem que agradecer muito as pessoas que me ajudavam nas lives. Eu não iria montar ele sozinho na internet. Eu não iria montar ele sozinho na internet. Porque eu sou completamente burro nas peças e burro na montagem. Se eu fosse montar o computador, provavelmente eu colocaria alguma coisa no plugue errado, queimaria algo, e eu não gostaria de arriscar isso. Então, o que eu fiz? Algumas pessoas sabem, eu vendi meu PlayStation 4 em uma loja, uma loja que tem aqui na minha cidade, uma loja perto de onde eu moro, e eu consegui, acho que foi R$1.300, foi R$1.100 do PlayStation 4, que é um PlayStation 4 lá do início da geração, 2014, foi esse PlayStation 4 que eu tenho, o PlayStation 4 Fat, de 1TB do HD, que eu troquei o HD no ano passado, que o meu queimou, e vendi ainda o Demon's Souls de PlayStation 5, e vendi o God of War 3 de PlayStation 3, consegui R$1.300 em crédito na loja. Essa loja, ela monta computadores, e eles têm, obviamente, por montar, um conhecimento melhor do que o meu. Mas a função de você ter uma assistência próxima, a função de você ter essa garantia, de eles virem trocar as peças, caso algo dê defeito, foi algo que me, por ser ignorante, nessa temática de computador, me agradou. Tanto que, eu montei o computador e recebi ele na quinta-feira da semana passada, ele teve um probleminha no cooler, nada assim grave, mas o cooler foi instalado de uma forma incorreta, quando eu acionei, eles vieram trocar, de um dia para o outro eles resolveram, é algo que eu não me sentiria seguro em fazer sozinho. Mas, pois bem, ao fazer o orçamento com eles, eu apenas pedi duas coisas, que era o processador, o Ryzen 7 3700, que era algo que eu queria, e memória de 32 gigas, memória RAM, e com frequência de 3200 MHz. Eu gostaria dessa memória, a frequência das armeiras me ajudou a determinar, o que seria ideal para mim fazer a renderização de vídeo, memória é importante para você renderizar vídeo, porque o projeto, o que você está fazendo como atividade momentânea ali no computador, ele fica salvo na memória RAM, então quanto mais memória RAM, melhor vai ser o seu trabalho no processo, e essa memória é o que eu gostaria junto com o processador. Mas, eu não sabia nada, por exemplo, de placa de vídeo. Então, eles me recomendaram uma placa de vídeo que depois eu pesquisei, e eu vou até deixar na sequência algumas coisas de benchmarks, para vocês poderem ver, que é a placa GeForce RTX 3060 Ti 8 GB. Essa marca aqui, até eu não sabia, como eu falei, galera, eu sou completamente noob, para vocês verem, eu vou contar isso agora. Quando eles me passaram a placa de vídeo, eu achei que era o suficiente, eu não sabia que tinha marcas, e eu fui pesquisar essa placa depois que eu já recebi o computador, e eu vi na internet algumas pessoas falando que não é uma marca muito conhecida, mas que é uma marca que traz e que tem qualidade, e, de fato, até agora, eu não joguei nenhum jogo muito pesado, o máximo que eu joguei, acredito que tenha sido o CS Global Offices, mas, até agora, ela tem me dado conta do recado perfeitamente. Para quem não sabe, esse vídeo foco principal é eu falar das minhas necessidades, a placa de vídeo, ela é talvez um dos segundos ou terceiros componentes mais importantes para você fazer a renderização do vídeo. Processador, em primeiro lugar, a memória RAM, como eu falei, é importante enquanto você trabalha com o seu projeto, mas a placa de vídeo, ela faz um processo de aceleração, então, se você tem um processador bom, que é o caso do meu, aqui, o Ryzen 7, você tendo uma placa de vídeo muito ruim, ele não vai deixar de trabalhar bem o Ryzen, mas ele vai trabalhar pior do que se você tiver uma placa como essa, a 3060, que é uma placa melhor e que vai fazer com que a aceleração do projeto funcione melhor, com que esse projeto se torne vídeo, que ele renderize mais rapidamente, e, assim, galera, para dar exemplo, agora, falando mais concretamente, vídeos aqui no canal, eu estava falando aqui no meu computador Antigra, três vezes, duas vezes, agora é um terço o tempo, então, vai renderizar um vídeo do Yakuza, por exemplo, 45 minutos, você está renderizando em 12, 15 minutos, é óbvio que, como eu falei, isso pode variar de resolução, pode variar de FPS, pode variar de qualidade do vídeo, mas um terço do tempo é assim, cara, para mim, perfeito, cara, não poderia ser melhor, eu estou extremamente satisfeito, o computador não se faz só de placa de vídeo, memória e processador, então, a gente tem de continuar, mas eu confesso que os próximos componentes, eu não tenho, assim, o melhor dos conhecimentos, e, no entanto, algumas coisas eu posso falar, primeiramente, a placa-mãe, esse talvez seja um vídeo, mais assim, para falar para quem, como eu, não entende tanto, eu sei que eu estou me tapando aqui, Andros Thiago, não precisa comentar isso, o Andros Thiago está sempre de olho nisso, placa-mãe Tuf Gaming, X570 Plus BR, a placa-mãe, basicamente, eu vou falar em uma linguagem bem vulgar, tá, galera, se você entende de computador, você vai dar risada, você vai me xingar nos comentários, vai falar, pô, o que esse burro está falando aí no YouTube, mas, cara, tem pessoas que não entendem, como eu, e, por favor, a gente está aqui todos para aprender, e eu me sentiria, humildemente, feliz de ler comentários de vocês, explicando coisas que eu pudesse aprender, cara, a placa-mãe, é basicamente, o que vai fazer com que todos os seus componentes, possam se conectar no computador, a placa-mãe, foi o primeiro choque de realidade que eu tive, quando eu estava pensando em pegar o Ryzen 9, porque aí me disseram, cara, não é bem assim, você vai precisar de uma placa-mãe potente, uma placa-mãe que conecte XYZ, a placa de vídeo vai conectada lá, memória RAM vai conectada lá, os USBs saem da placa-mãe, então, essa placa-mãe, é a placa-mãe que me oferecia condições de ter, além da conexão do Ryzen, além da conexão da placa de vídeo, melhores componentes a serem conectados, é óbvio, não é a placa-mãe pica das galáxias, não é a melhor placa-mãe de todos os tempos, mas é uma placa-mãe que tem suprido as minhas necessidades, com as conexões que ela oferece, e até o momento, novamente, para o meu uso do computador, está sendo muito bem, de muito boa serventia, está funcionando perfeitamente, conexões que eu quero, sempre estão ali oferecidas, além de que ela, claro, ofereceu suporte aos componentes que eu mais queria, sobretudo ali, processador e memória. Cooler, cooler, vai ter vídeos rolando aí na tela, vocês vão ver que os vídeos, meu computador ficou bem colorido, não que eu goste dentro dessas questões de RGB, mas o computador ficou com bastante luzinha, e esse cooler AllSci, M240, é um cooler colorido também, vocês vão ver ali dentro, ele colorindo, e galera, necessariamente o cooler me preocupou um pouco, este cooler, ele tem até 2000 RPM, e ele me preocupou um pouco, no início ele foi instalar de forma errada, pela loja em que eu montei, mas sem galho, eu em um dia contatei eles, vieram aqui, viram que ele está fazendo mais barulho do que o normal, me devolveram no outro dia o computador, com tudo instalado corretamente, o que o cooler me preocupou um pouco, é com relação a temperatura, ele tem 2000 RPM, ele é o M240 do AllSci, ele é um water cooler, e o water cooler já me gerou alguma preocupação, mas fazendo a manutenção de tempos em tempos, eu imagino não ter problema com ele, e assim galera, a temperatura do Ryzen, com o water cooler, para renderização de vídeo, chegou a 70 graus em alguns casos, aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento que eu gravo o vídeo no azul, nos últimos dias está muito quente, talvez vocês até vejam que eu estou suando, está muito quente, o ambiente em que eu jogo aqui não tem ar-condicionado, em que eu tenho o computador, o computador está aqui do lado, então assim, já é quente por si, eu baixei um programa para controlar a temperatura, inicialmente, mas acabei fazendo a mudança para o Ryzen Master, que é um programa da própria AMD, que eu posso controlar a temperatura, controlar a voltagem, controlar o uso dos núcleos, que esse processador oferece, e assim, basicamente, lá ele indica que a temperatura desse processador, pode chegar a 95 graus, é o que os engenheiros da AMD, dizem, é óbvio, que quanto maior a temperatura, menor a vida útil, quanto maior a temperatura, menor a eficácia deste processador, mas o cooler me preocupou um pouco por isso, quando eu não uso o computador, quando ele está em estado que chama de idle, quando ele está parado, ele fica mais ou menos nos 40 graus, pode estar um pouco mais, se eu estou no navegador da internet, algo assim, para jogar, cara, 55, algo assim, jogar um CSGO, basicamente, no máximo, o CSGO rodando no máximo, e para renderizar, é onde ele realmente, taca pau, onde ele chegou, ontem eu fiz um vídeo aqui, ontem estava muito quente, ele chegou a 75 graus, com esse cooler, eu imagino, eu estive pesquisando muito, sobre o AMD Ryzen 7 3700, que o processador, demande muito, mas não necessariamente, como eu falei, cara, eu estou na humildade aqui, eu não me importo, ler comentários, que possam me falar, de formas contrárias, mas eu li alguns fóruns internacionais, fóruns do Adrenaline, aqui no Brasil, e muitas pessoas, Reddit também, que é um fórum americano, muitas pessoas dizendo, que o processador, sim, esquenta, mas que, nessa temperatura, de 75 graus, embora alto, e altíssimo, no caso do Ryzen 7, você não deve ter, essa preocupação, porque é o que a AMD, promete, nessa garantia de 3 anos, que ela dá diretamente, de você poder, suportar, essas temperaturas, de até 95 graus, é o que o Ryzen Master, no programa lá, oferece, como computador, um limite, assim, então, eu até não estou, assim, tão preocupado, embora a renderização, até agora, seja onde o computador, esquentou mais, e, enfim, isso inicialmente, me deixou com preocupação, hoje eu já estou, um pouco mais, tranquilo. Fonte, do computador, aqui está ela, Thermaltake, essa fonte, tem 750 watts, opa, quase caiu aqui, e é uma fonte, cara, o que eu posso dizer, como noob de computador, cara, não deu problema, até agora, o que eles me falaram na loja, que eles colocariam esses 750 watts aqui, para oferecer uma sobra, o meu computador não está consumindo tudo isso de energia, espero que não caia a caixa ali, não está consumindo tudo isso de energia, mas é o que a fonte oferece para ele em termos de limites, o meu canal não é um Adrenaline, não é um canal focado em informática, então, muitos dos detalhes, talvez vocês possam vir a perguntar nos comentários, ou que vocês possam estar se perguntando, ao assistir o vídeo, pode ser que não chegue ao meu alcance, ao alcance do meu conhecimento, o que eu posso dizer, é que, tudo que eu comprei, foi fruto de pesquisa, e algumas coisas de recomendação da loja, como a fonte de 750 watts, etc, agora, processador, foi uma pesquisa minha, discutindo, claro, muito com as pessoas que eu listei ao longo desse vídeo até aqui, a memória, também, pesquisando em vídeos na internet, conversando com pessoas, tanto a frequência, quanto o tamanho dessa memória, de 32 giga, o espaço que o meu computador, hoje, tem, em disco rígido, não é um espaço absurdo, ele tem 1 tera, em HD, 480 gigas, em SSD, eu tenho um SSD antigo, do meu computador, lá de 2012, para colocar, ele é 200 e poucos gigas, não é muita coisa, mas ele ainda não foi colocado, precisando de uns cabos, que estavam dentro da fonte ali, eu não sei mexer nisso, e por enquanto, eu não necessito, mas é o que eu tenho de disco rígido, com SSD e com HD, e, basicamente, cara, o que eu posso dizer para vocês, é que assim, usando esse computador, durante a primeira semana, ele está funcionando perfeitamente, perfeitamente, a renderização, como eu falei, o tempo dela, basicamente, do vídeo, é 1 terço, ela pode aumentar, se você tiver muitas camadas, se você tiver muitos efeitos, se você fizer um vídeo em 4K, ou se você fizer um vídeo com mais FPS, por exemplo, pode, mas, no meu uso atual, nos vídeos que eu estou gravando, em 30 FPS, em 1080p, ele está fazendo a renderização, em 1 terço do tempo, em termos de benchmarks, o que a gente pode ver, e o que eu pesquisei, agora, claro, usando como fonte, os canais que estão aparecendo na tela, você tem aí, alguns exemplos, de resolução, e, de FPS, com que esses jogos vão rodar, no meu processador, e com a minha placa de vídeo, é claro que esses benchmarks, eles podem variar, mas você vê que os FPS, eles, eles tendem a se manter, assim, numa, numa taxa ali, dos 60, 70, e depende muito, também, da questão do ray tracing, né, que é uma placa que permite o ray tracing, o ray tracing pesa um pouco, no Playstation 5, por exemplo, você vê alguns jogos, como o COD, em que, quando se liga o ray tracing, você tem um desempenho de FPS piorado, mas, é uma placa que, honestamente, assim, não sendo a minha prioridade, os jogos no PC, é uma placa que, combinada com o processador, vai rodar muito bem, até o meu monitor, ele é limitado a 140 Hz, 144 Hz, desculpe, então, vai ser muito bom, você vê, por exemplo, o Red E2, ó, ele roda 70 FPS, na maior parte do tempo, em 1080p, e eu acho que, é um desempenho, a mim, que não entendo, assim, totalmente de computador, mas entendo um pouco de videogame, é um desempenho, me parece satisfatório, poder jogar aí, sempre acima de 60 FPS, algo desse gênero, sobretudo, na resolução de 1080, que é o que o meu monitor permite, e o que é o que eu vou jogar no computador, né, os FPS é mais interessante, porque tem a ver com performance, mas a resolução, eu devo ficar um pouco limitado, ali nos 1080p, o que, pra mim, tudo bem, não há nenhum problema, e acho que a performance desse processador, e dessa placa de vídeo, me contemplam bem, pra jogar o que quiser, aí, no futuro, e agora do presente, já também, obviamente. Agora entra algo importante a se dizer, pessoal, eu tinha meu monitor, quando vocês viram ali, os vídeos passando no meu computador, vocês veem que tem dois monitores, o monitor da esquerda, que tá aqui do lado, é um monitor muito antigo, ele nem é Full HD, 720p, é da LG, ele tem conexão VGA, que eu estou com o adaptador, adaptando pra HDMI, e era um monitor que eu planejaria usar, que eu planejava, melhor dizendo, usar nesse computador que eu montei, na loja, eles me recomendaram fazer um upgrade, pois bem, vocês podem perguntar, qual monitor você comprou? Cara, o monitor primeiramente, tá, primeiramente, não era o objetivo meu comprar, eu comprei de última hora, quando eu fui fechar o negócio, com o computador, eles me fizeram a propaganda, enfim, disseram, e eu entrei em acordo, porque, de fato, meu computador, meu monitor antigo, ele rodaria 30 hertz, sei lá, 60 hertz, eu não sei, um monitor muito antigo, foi comprar 2012, e pra jogar, como não é o meu foco principal, mas em algum momento, eu iria querer jogar, esse monitor, ele seria, como eles disseram assim, cara, ter pneus desgastados, e um carro muito bom, e eu não gostaria disso, eu queria ter, pelo menos, uma máquina que me durasse, que eu não precisasse me preocupar, assim, de tipo, fizer um upgrade, no ano que vem, ou algo assim, então, o monitor que eu comprei, é de uma marca, que é, sobretudo de periféricos, de computador, talvez vocês, revirem os olhos um pouquinho, e eu também me preocupei um pouco, confesso, depois de pesquisar, que é o, Red Dragon Ruby, esse é o monitor, ele não sei se aparece todo aqui, na caixa, na tela, de 23.8 polegadas, ele é 1080p, ele tem 144 hertz, como eu falei, e é um monitor, que até o momento, tem me surpreendido positivamente, é claro, como eu falei, galera, é muito precipitado, elogiar, ou criticar, porque eu estou com uma semana, mas assim, me preocupei um pouco, porque a marca Red Dragon, é mais conhecida ali, para suporte de teclado, teclado, mouse, etc, não tanto por monitores, como outras marcas, mais famosas, que talvez vocês conheçam, que talvez vocês pesquisem, mas, o que eu comprei até agora, este monitor tem dado conta do recado, não joguei em muitos jogos, mas, joguei o CS Global Office, e perfeito, cara, para outras coisas, olhar vídeo, enfim, olhar um filme, está perfeito realmente, esse monitor. O segundo ponto, que eu prometi desse vlog, é falar dos jogos, que eu pretendo jogar, pois bem galera, eu sou um cara, que joga em videogame, eu já falei isso muitas vezes, se vocês pesquisarem, a gente tem um podcast, aqui no canal, que é o QEI, nesse podcast, eu já debati muitas vezes, junto com outros membros, do canal, a respeito de PC versus console, eu sempre pendia ao lado dos consoles, e hoje eu tenho um pedido de desculpas a fazer, na verdade, eu não acho que existe, e há muito tempo, eu odeio, eu não sou a pessoa, que aqui no YouTube, gosta de passar um sentimento raivoso, um sentimento de rage, embora as vezes os jogos me irritem, mas assim, eu odeio, do fundo do meu coração, e digo isso com respeito, com muito respeito, não me interpretem mal, eu odeio bebês chorões, de guerras de consoles, ou de guerras PCs, e videogames, eu odeio isso, eu odeio isso, é de uma infantilidade absurda, de uma falta de inteligência absurda, que só a maturidade, e busca de conhecimento, como diria o ET Bilu, podem curar, busquem conhecimento, caramba, e não digam idiotices, busquem saber o outro lado, e isso eu falo inclusive para mim, eu nunca fui um hater de computador, mas eu sempre fui uma pessoa, que assim ó, estendi o braço, e mantia a distância, não queria me aproximar muito, desde que eu parei de jogar em computadores, lá em 2013, e os computadores cara, desde que eu tenho esse aqui, pude ver que oferecem, algo que já me falavam muito, possibilidades, possibilidades, eu estou aqui com o CSGO, gratuito, estou aqui com Need for Speed Underground 2, de PC, estou aqui com um emulador de PS2, que roda em 1080p os jogos, melhor do que Remaster, eu coloquei um jogo que para mim, é muito querido do PS2, que é Poderoso Chefão 1, que é um jogo maravilhoso cara, eu jogava muito no PS2, roda em 1080p, cara, parece gráfico de Play 3, é inacreditável, o emulador, você conecta, algo que eu chorava muito, você conecta o controle do Xbox Series X, por cabo USB, o emulador reconhece nativamente, caraca, você não precisa configurar nada, nada, conecta o controle por cabo USB direto, diretaço, então assim, resumindo a história, meu foco é videogame, se lançar um GTA 6, exemplo, eu vou comprar no videogame, Playstation 5 em primeiro lugar, sobretudo por causa das platinas, que é a plataforma que eu mais gosto, em razão disso, que eu tenho uma conta há muitos anos, tenho muitas conquistas lá, no final do vídeo eu quero falar um pouco sobre isso, sobre as platinas, aguardem aí quem quiser ver sobre o futuro do canal, algumas coisas importantes que eu vou dizer no final, Xbox Series X em segundo plano, pelo Game Pass, pelas possibilidades que ele oferece, Xbox Series X é muito bom, é um console que eu estou adorando muito, e no PC, tudo que esses consoles não tem, então, Play 2, Play 1, Super Nintendo, jogos de PC, por exemplo, Counter Strike, por exemplo, Half-Life, por exemplo, sei lá, Portal, eu sei que o Portal tem no Xbox, mas vocês entendem a mensagem que eu quero passar, e assim, cara, é absurdo, quando o primeiro dia, só faltou eu chorar, entendeu, Need for Speed Underground 2 traduzido em português, com mods, God of War 1, eu ainda não consegui, mas dizem que tem tradução em português também, absurdo, e eu vou jogar tudo isso, então, preparem-se para clássicos aqui no canal, preparem-se para Need for Speed Underground 2, preparem-se para Gun do PlayStation 2, preparem-se para Simpsons Hit and Run, o que mais, God of War 1, WWE SmackDown vs Raw 2006, eu sei que ninguém vai querer ver vídeo do SmackDown vs Raw 2006, mas eu me divirto muito com o canal, e eu publico o que eu estou jogando, então, vou publicar alguns vídeos aí, para quem quiser ver, e cara, a gente vai seguindo por aí, assim, eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz com as possibilidades que o computador oferece, e eu peço a vocês, inclusive, sugestões do que a gente possa, no futuro, jogar no computador, mas assim, saibam que o computador vai me possibilitar, de um lado, pelo hardware dele, jogar jogos antigos, clássicos, pelo hardware não, pelas possibilidades do computador, pelo fato dele ser mais aberto que os videogames, e, aí sim, pelo hardware que eu montei, ele vai possibilitar jogar jogos, que é o que eu tinha muita vontade de fazer, completos em um vídeo, você não vai conseguir jogar o Need for Speed Underground 2 em um vídeo, fazendo um long play, porque ele dura mais de 12 horas, que é o tempo limite de um vídeo aqui no YouTube, mas, todos os jogos que forem menos de 12 horas, então, Gun, então, God of War 1, vocês vão ver em um vídeo, ou, cara, coisa assim, absurda, de 5 horas os vídeos, eu quero fazer vídeos longos, tem canais que me inspiram muito nisso, eu gosto muito, admiro muito, o meu canal não é um canal assim, que eu tento farmar views, que eu tento fazer coisas de clickbait, eu tento escapar disso ao máximo, algo às vezes pode ser criticado, enfim, eu estou aberto a isso, mas o meu objetivo do canal sempre foi jogar e me divertir, e alguns canais que me inspiram muito a fazer conteúdos de gameplays mais sérios, mas completando os jogos, e jogar jogos um atrás do outro, é tipo, o canal Eu Joguei do Cross, o canal do Lux Salamander, que são canais, Funk e Black Cats também, que são canais que fazem isso, gameplays sérios, completando jogos do início ao fim, às vezes em mais de um vídeo, mas é o que eu almejo fazer, se vai dar views, se não vai, se o jogo é antigo, cara, honestamente, eu quero fazer o meu trabalho para mim, inicialmente, a mim mesmo, me agradar, não é uma opinião egoísta, cara, estou aberto a sugestões de jogos, mas eu quero jogar as coisas que eu curto, e trazer para vocês um conteúdo de qualidade, nesses jogos que eu gosto de jogar, a começar pelo Playstation 2, a gente vai trazer alguma coisa dessa geração, estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Sobre o canal, galera, a gente tem algumas coisas a falar, não necessariamente todas relativas ao PC, primeiramente, as nossas séries no futuro em vídeos, devem se, como é que eu vou dizer, se resumir muito assim, a vídeos longos, tirando um outro caso particular, como o detonado 100% do GTA San Andreas, que segue como guias e chefes, em jogos futuros Souls, ou outras coisas, mas quando eu trazer algum tipo de detonado, walkthrough, ele deve vir em formato de long play, que é um vídeo completo, contemplando todo o jogo, então, a gente pode tentar trazer um Yakuza, que estão agora no Game Pass, eu quero jogar todos os Yakuza, trazer Yakuza com vídeos de 10 horas a cada vez, não dá para completar, porque Yakuza são vídeos grandes, mas tentar trazer vídeos de 10 horas a cada vez, ou algo assim, é o meu objetivo, eu quero trazer vídeos longos, é o que eu quero trazer, é algo que eu acho que fica bonito no canal, não necessariamente atrativo para todo mundo, mas que eu gostaria de trazer, e por isso as nossas próximas séries em vídeos, devem se limitar neste campo, de vídeos mais longos e de jogos variados, eu quero ter um portfólio grande, completar o máximo possível de jogos, mesmo que sejam jogos, que não sejam tão populares nos dias de hoje, é o meu objetivo, o meu canal é canal games oficial, então o meu objetivo é games de todos os tipos, sobretudo o que me agrado, sem ser egoísta, por favor. Agora galera, eu tenho uma coisa bem chata a falar a respeito de lives, muita gente me pergunta, eu sei que esse vídeo provavelmente vai ter um público grande, espero que algumas pessoas tenham chegado até aqui, porque geralmente a manutenção de pessoas nos vídeos vai sempre caindo, mas assim, eu estou parando um pouco com as lives galera, a partir de março eu tenho alguns compromissos, de estudos, de trabalhos, que vão me forçar a isso, parar um pouco com as lives, eu ainda vou continuar com lives nos finais de semana, aqui no YouTube, lá na Twitch, mas as nossas lives diárias, neste momento estão pausadas por uma outra questão, não é tanto compromisso profissional, eu tenho meu trabalho, ainda estou trabalhando, mas são coisas pessoais, as lives tinham me cansado muito, e nos últimos tempos eu estava realmente muito esgotado, galera, não estava bem assim mentalmente, e eu estava precisando de descanso, eu não conseguia, sei lá, ler um livro, fazer exercício físico, olhar um filme, eu não estava conseguindo encontrar tempo para mim, porque eu ficava 5 horas aqui nas lives, terminava cansado, almoçava, sei lá, dormia, trabalhava, quando vier era de noite, tinha que dormir, porque no outro dia tinha live, eu ainda sigo jogando videogame, eu gosto, no Playstation 3 estou platinando alguns jogos lá, vou falar disso no próximo tópico, mas assim, pretendo dar um tempo nas lives, então o Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, dá uma pausa, na minha ideia de iniciá-lo, mas eu espero, e eu não posso prometer, mas eu prometo tentar, trazer o Odyssey completo, até março, porque em março, meu tempo vai diminuir, mas até lá eu prometo tentar, é um jogo longo, de 80 horas, e a próxima série eu vivo, que a gente iria fazer de single player aqui, mas nesse momento, estou dando um descanso, e posso dizer a vocês, interpretem como quiserem, assim galera, não é culpa de ninguém do canal, não é culpa dos conteúdos, que eu produzo, mas é algo meu, para descansar mesmo, algo pessoal meu, eu só me divirto com a live, com o apoio de vocês, com as interações, mas eu tenho me sentido melhor, nos últimos dias, eu acho que isso que importa, a gente buscar a felicidade, eu tenho conseguido isso, então eu ainda não quero voltar com as lives, porque eu tenho me sentido bem, jogando videogame, quando eu quero, uma hora, meia hora, três horas, mas sem um compromisso, que me deixe um pouco preso a isso, e quando eu faço lives, eu quero fazer algo sério, com cinco horas todos os dias, ou algo assim, e fico muito triste, quando eu não consigo cumprir com isso, então eu espero começar, e quando começar, entrar de cabeça, por isso, estamos em pausa por enquanto, espero que vocês entendam galera, e peço desculpas, se alguém interpretar isso de forma errada, enfim, sobre platinas, as coisas que eu mais recebo, aqui no canal de comentários, são, pô, quando vai ter outro como platinar e tal, eu platinei dois jogos, desde o último como platinar, que foi publicado do Outlast 2, platinei o Assassins 2, no Playstation 3, e o Far Cry 3, no Playstation 3, isso tira um peso das minhas costas, porque esses eram jogos, que eu tinha platinado na minha conta, lá de 2012, e não tinha pego na minha conta nova, que eu criei em 2014, então eu finalmente tirei esse peso das minhas costas, platinei os dois jogos, que eu tinha platinado lá, e não platinei na nova, o que eu vou trabalhar agora, Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 1 do Playstation 3, já teve todo o online terminado, terminei o online, então falta só o single player, e irei concluir o single player dele, para poder trazer aqui no canal, aí a gente tem mais dois tópicos, o segundo você não vai querer perder, eu falei nisso no vídeo, quer perder, enfim, senta e chora depois, mas basicamente é o seguinte, cara, tem dois tópicos aqui, primeiro, primeiro tópico, eu não tenho como gravar vídeos do Playstation 3, então galera, não adianta, não é uma coisa que eu possa, entendeu, fazer, gravar vídeos do Red Dead 1, por exemplo, da campanha, eu não consigo, eu não consigo, eu não tenho placa de captura, não há milagre, não há milagre que eu posso fazer, só pegar o celular e botar na tela, mas aí fica uma qualidade bate, para uma série longa, e eu não tenho o que fazer, então neste ano, o dinheiro que eu ganhar do canal, a partir do momento que for suficiente, eu tenho outras coisas para comprar aqui do canal, algumas outras coisas para pagar relativas ao canal, mas quando eu ganhar dinheiro suficiente, do canal do YouTube, eu vou comprar uma placa de captura, para que eu possa, aí sim, gravar vídeos de todas as plataformas que eu jogo, o PC vai possibilitar que eu pegue tudo que vem, até o Play 3 inclusive, mas aí eu prefiro jogar no Play 3 para ganhar troféus, mas o computador é mudo até o Play 3, então, eu vou conseguir jogar Play 2, Play 1, Super Nintendo, através do computador, vou conseguir jogar no Xbox Series X, e na sua retrocompatibilidade, através do Xbox Series X, Playstation 5, retrocompatibilidade com o Play 4, através do Playstation 5, e no Play 3, a partir da compra da placa de captura, eu quero comprar, é o Gato HD60S, ela grava em 1080p, grava em 60fps por segundo, que é o suficiente para o Playstation 3, a partir do momento que eu comprar ela, neste ano, com o dinheiro do canal, eu irei trazer conteúdos de Playstation 3, aqui, lives ou vídeos, ainda não sei, neste momento, como eu falei, por algumas situações, eu prefiro vídeos, mas sim, nós teremos conteúdos de Playstation 3, neste ano, porque eu conseguirei o dinheiro suficiente para ela, espero, espero, até o final do ano, para poder comprar, mas apenas para, galera, de que vocês devem, quem aguarda muito tempo, gameplays do Play 3, aqui no canal, ter isso, neste ano, último tópico, para encerrar esse vídeo, cara, quem fala que eu sou pão duro, que eu sou mão de vaca, 5 códigos, de R$10, na Steam, totalizando R$50, usem, abusem, façam o que quiserem, destes códigos, totalizando R$50, quem chegou até aqui, pode pegar os códigos, que estão ali do lado, se uma pessoa só chegou, pode usar os 5, pode ir colocando, eles tem um uso apenas, entendeu galera, então assim, quem utilizar um código, este código já passa, não tem mais validade, para o próximo usuário, mas são 5 ali, eu pensei em colocar um código, só de R$50, mas achei melhor dividir em R$10, para poder contemplar o máximo possível de pessoas, porque é a Steam, porque esse vídeo é de computador, preparem-se, talvez a gente tenha surpresas em vídeos próximos, aqui do canal, isso foi uma surpresa, eu não falei para ninguém, porque eu acho que é justo, quem chegou até aqui, quem me apoiou até aqui, ou quem pulou o vídeo lá para o final, deu sorte, mas eu acho justo que os apoiadores, tenham isso de uma forma, como é que eu vou dizer, sincera, que é um agradecimento meu, é um agradecimento, é um muito obrigado, que eu estou dando aqui, não é concurso, enfim, não é nada, só usem aí, quem quiser, quem tiver contando a Steam, e é isso galera, eu gostaria de agradecer muito o apoio de vocês, eu vou deixar também aqui do, opa, que eu já apontei, eu vou deixar aqui do outro lado um código, eu comprei uma webcam, que é a que eu uso para gravar, gravei os unboxings, que é da Logitech, HD 1080p, eu tenho a caixinha dela aqui, ela está aqui atrás, meu Deus do céu, essa aqui, essa aqui, C922 Pro, e ela grava 60fps também, e ela tem um código dentro galera, de 30 dias, do serviço Xsplit, que é para transmissões ao vivo, eu vou deixar esse código aqui do lado, porque eu não uso, eu até planejo fazer transmissões ao vivo, se meu computador não permite isso, fazer transmissões ao vivo pelo computador, mas eu não uso viu galera, não uso, eu uso o OBS mesmo, está simples, está bom, e eu vou deixar o código, é um código temporário, ok, é temporário, ele não vai durar para sempre, mas ele vai dar para você, acesso a 3 meses, de licença premium, no Xsplit, eu vou deixar escrito aqui direitinho, não se preocupe, mas quem fizer transmissões pelo computador, sinta-se também agradecido, hoje é, oi, oi, quem quer dinheiro? Aqui, Xsplit, aqui, Xim, sintam-se livres, para usar esses códigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá galera, eu tentei trazer o melhor conteúdo possível aqui, para explicar um pouco do computador, do que eu planejo jogar, do que ele vai possibilitar para o futuro do canal, do porquê de eu ter comprado ele, e de como eu cheguei a cada uma das peças desta máquina, muito obrigado a quem nos acompanhou em mais um vlog, fico muito feliz de gravar esses vlogs, é sempre bom bater um papo, depois ler os comentários, eu fico feliz demais com os comentários de vocês, muito obrigado, fiquem bem, e até a próxima!